Certo? Por que eu vou fazer isso? Para que vocês não fiquem com dúvida, eu vou explicar. Porque, como vocês sabem, amanhã é o último dia de aula antes das provas, certo? E amanhã vocês vão fazer revisão da prova. Uma aula vai ser de explicação e a outra aula de revisão, né? Que a gente tem dúvidas. Então, o que vai acontecer? Hoje, gente, eu vou pular algumas páginas, vou colocar os assuntos que eu considero mais relevantes. Não é que os outros que eu vou pular não são importantes, são também, tá, meus amores? Mas eu vou priorizar falar sobre o verbo, tá? A gente falou do verbo no presente, aí tem aqui no livro de vocês falando sobre o verbo no passado e o verbo no futuro. Hoje, nós não vamos fazer correção. A correção da atividade que eu passei na aula passada, eu vou deixar digitada no Google Sala de Aula, certo? Digitada. Vocês vão olhar lá, conferir se vocês fizeram tudo certo, tá bom? Porque a gente já vai começar uma outra explicação que também é sobre o verbo, certo? Então, vocês vão abrir na página 259. Abram aí, meus amores. Oi, querido? Oi, pode falar, meu amor. Eu atingi os 30 pontos e ainda tenho que fazer a prova para atingir os 28. Meu amor, eles iam avisar, eu acredito que não, tá? Mas era assim, só não fazer a prova se você tivesse atingido 28 pontos em pelo menos metade das disciplinas, certo? Se for só em uma ou duas, tem que fazer, mesmo assim, todas as provas. Aí você tem que ver isso, tá bom? Se foi pelo menos na metade das provas, ok? Tá bom. Por nada. É, 259, gente. Tia. Oi, amor. Ficaram de entrar em contato com a gente, só que até agora nada. Vou falar com o Roberto, tá? Perguntar a ele. Certo? Ô, Brenna, é só entrar na nota da criança que tem lá embaixo, aqui eles ficaram, viu? Ó, muito obrigada. Pronto, gente, tá? É a resposta, tá? É, a mãe do colega de vocês já olhou e tem lá na... Vocês vão olhar na agenda, nas notas, certo? E já tem lá dizendo quais provas vocês vão precisar fazer, viu? Tia, eu vou mandar minha mãe olhar, porque até ontem não tinha nada. Tá certo, meu amor. Pois olhem, tá? Tia, eu já olhei o meu. Tinha, né, Abner? Pois é, gente. Obrigada aí pela informação. Não sabia, mas eu sabia que já iam dizer, né? Só não sabia que já ia estar lá. Pois é, ótimo, gente. Está aí a informação, tá? É só descer um pouquinho, porque está lá embaixo, viu? Obrigada. Pronto, gente. Pois quem não sabia, né? Agora já sabe. Só olhar, certo? Vamos lá, 259, verbo, tempo passado. Quem gostaria de ler? Ninguém? Eu vou ler, tá bom pra vocês? Página 259. Leia o texto abaixo. Pode ler, Sarah. Leia, meu amor. Papai disse que a infância dele foi boa. Jogou bola em campinho de terra, andou de bicicleta, brincou de pique e ainda tornou-se banho de rio. Eu acho que as coisas legais, mas eu acho essas coisas legais, mas também gosto de assistir TV ou jogá-la um pouco no quarto. Além de não ter, de esperar até a hora da escola para falar com um colega. Acho que cada um tem a infância que lhe agrada e você. É mais de pelada ou buchagem com a moçada. Muito bem. Esse textinho aí, né, é um texto bem legal, comparando a infância do pai com a infância do filho. Mas, na verdade, o que a gente vai ver aqui não é prestar atenção nem tanto no texto, mas prestar atenção nas palavrinhas aí que estão grifadas, que estão destacadas em azul. Pode ler o quadro amarelo, Abner. As palavras destacadas no texto indicam situações passadas. Para indicarmos uma ação, estado ou fenômeno na natureza, que já aconteceu, utilizamos os verbos no tempo passado. Pode continuar. Veja como. Veja como escrevemos o verbo brincar no passado. Eu brinquei, tu brincaste, ele ou ela brincou, nós brincamos, nós brincaste, elas ou eles brincaram. Muito bem, Abner. Então, gente, é isto. Nós vimos que o verbo no presente, ele acontece no agora, né? No momento em que a pessoa está vivendo. O passado, o verbo quando está no tempo passado, acontece no, como o próprio nome já diz, no passado. Por exemplo, ontem comi batata frita. Foi algo que aconteceu no passado. Comi, né? O verbo comer, que está no passado. Entenderam essa diferença do verbo quando está no presente e do verbo quando está no passado? Porque o verbo, ele pode estar no presente, no passado e no futuro. A gente já viu no presente, agora nós lemos aqui no passado e a gente também vai ver no futuro. Entenderam essa diferença do presente para o passado, para que eu possa passar lá para o futuro? Daqui a pouquinho eu vou dizer algumas frases para vocês e vocês vão classificar essas frases se estão no presente, no passado ou no futuro, tá bom? Agora, gente, a explicação bem pequenininha, bem fácil, né? Agora vocês vão passar, podem ir passando lá para a página 267, porque é uma continuação da explicação sobre o verbo. Só que aí foi dividido em três partes, né? Para ficar mais fácil para vocês. Presente, passado e futuro. Mas vocês são super inteligentes, é tão certeza que vão entender isso super bem. 267. Vocês estão vendo que a explicação é bem pequenininha, né? Porque é uma explicação simples. Vamos lá? 267. Verbo no tempo futuro. Vamos lá? Quem aqui pode ler? Eu, tia. Pode, tia Bruna? Pode sim, Abner. Depois do Abner, você lê Isaac e Bruno. É no quadro verde? É, você pode ler aí esse diálogo. O que farei no futuro? Ficará mais velha. Para indicar uma situação, ação, estado ou fenômeno na natureza que ainda irá ocorrer, usamos o verbo no tempo futuro. Observe, pode ler só esse exemplo. Observe, nós viajaremos amanhã cedinho. Viajaremos, verbo no tempo futuro. Muito bem, Abner. Posso continuar, tia? Pode. Veja a conjugação do verbo viajar no tempo futuro. Eu viajarei, tu viajarás, ele ou ela viajará, nós viajaremos, vós viajareis, eles ou elas viajarão. Muito bem, Isaac e Bruno, como você entrou agora, tá amor? Eu já deixei o abrindo e ler. Nós estamos na página 267, tá bom? 267. Pronto, gente. Então, se o verbo no passado foi algo que já aconteceu, o verbo no futuro é algo que ainda acontecerá. Viajarei para a praia amanhã. É algo que ainda vai acontecer, é algo que ainda vai chegar. Isso é verbo no futuro. É fácil, gente, é difícil entender essa diferença. É fácil, tia. É fácil, né? É fácil, tia. Mesmo juntando, né, em uma mesma aula, tenho certeza que não terá problema aí na mentizinha de vocês, vocês vão conseguir entender. Aí, eu quero perguntar uma coisa. Quando eu digo assim, olha, preste atenção na frase que eu vou dizer para vocês, vocês vão me dizer em que tempo o verbo está. Eu gosto de sorvete. Eu gosto de sorvete. O verbo gostar. Presente. 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 Muito bem. Próximo, próxima frase. Brinquei com meus amigos. Brinquei com meus... Passado. 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 E a última frase. Sairei bem cedo. Futuro. 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 Muito bem. Simples, não é mesmo, gente? Ótimo. Perfeito. Futuro. Então, presente. Algo que está acontecendo no momento ou acontece sempre. Passado. Algo que já aconteceu. Futuro. Algo que acontecerá. Tá? Quando vocês estiverem um pouquinho maiores, em séries, né? Acredito que no quinto ano. Vocês vão ver que existem outros tipos de passado e outros tipos de futuro. Porém, a gente não vai estudar isso agora, até porque no terceiro ano não tem esse conteúdo, tá? Mas vocês entenderem que o verbo pode estar no presente, no passado e no futuro, é de extrema importância, né? E vocês entenderam. Oi, Isaac. É a primeira aula. É a primeira, meu amor. Termina 8 horas e a segunda começa 8 horas, viu? Então, gente, agora o que é que a gente vai fazer? A tarefa de casa de vocês, meus amores, vai ser sobre o tempo futuro, tá bom? Aí, Isaac e Bruno e outras crianças que também entraram agora. Vocês vão perceber quando vocês forem responder a atividade que eu pulei algumas páginas, tá? Mas isso é normal. Eu estou pegando os conteúdos mais relevantes, porque, infelizmente, não vai dar tempo nós terminarmos todo o livro. Aí, vou deixar depois da aula, lá no Google Sala de Aula, correção da atividade que eu passei segunda-feira, sobre o tempo presente. E hoje nós vamos fazer uma tarefa de classe, tá bom, gente? Gente, voltem aí para a página 260 e vamos fazer uma tarefa de classe, certo? Por que a gente vai fazer essa tarefa de classe? Porque a gente ainda tem... Oi, Lídia. Página 260, meu amor. Eu já expliquei, tá certo, Lídia? Agora nós vamos fazer uma tarefinha de classe. 260. Todo mundo aí na página 260, certo? E eu vou dar um tempinho, só são, olha, três questõezinhas que vocês vão conseguir fazer rapidinho sobre o verbo no tempo passado. São agora 7h46. Vamos lá, eu vou dar quatro minutinhos para vocês fazerem a primeira questão. Aí a gente corrige, tá certo? Vamos lá, todo mundo na página 260 com o lápis na mão, certo? É a atividade de classe. Fazendo aí a primeira questão. Vamos lá, gente? E eu ainda vou corrigir agora, hoje, tá? Dá tempo de fazerem porque são pouquinhas as tarefinhas, as questões. Primeira questão. Todo mundo na primeira questão. Fazendo aí a primeira questão. Olha aí o que vocês vão fazer. Complete as frases abaixo e preencha a cruzadinha com os verbos entre parênteses no passado. Vocês estão vendo que o verbo é que tem verbos, né? Entre parênteses. Mas vocês não vão completar com o verbo do jeitinho que está aí. Vocês vão colocar o verbo no passado. Por exemplo, achar. Você vai colocar esse verbo achar no passado, tá? Vamos lá, dá tempo de vocês fazerem rapidinho. Eu vou me dando o ok no chat quando vocês terminarem a primeira questão. Para a gente já ir corrigindo. Certo? Terminou a primeira, eu coloco o ok, para eu saber que você terminou. Ok. João Gabriel, Pablo. Muito bem. Alguém não terminou, gente? Posso corrigir? Alguém ainda está tentando fazer? Vamos lá, tá bom? Página 260. Tá fazendo? Ótimo. Vou dar mais um tempinho. Bom, é só a primeira, viu gente? Não é o dever todo. Só a primeira questão, aí a gente vai corrigir a primeira. Quem já terminou a primeira, certo? Pode ir fazendo a segunda e a terceira enquanto eu espero os colegas. Ok, Sara? Gente, é só a primeira. Vamos corrigir a primeira? Ou ainda estão fazendo? Estou fazendo, tia. Ótimo, podem fazer. Malu, Sara, terminaram. Ok. Ok. Tia, onde é que... Minha mãe está perguntando, onde é que fica o código do aluno no carnê? Meu amor, eu sei que é no carnê, mas eu não sei te dizer o local. Deixa eu perguntar aqui, vocês continuem fazendo a tarefa, tá? É que eu vou... Eu sei que a mãe do Pedro Isaac, ela assiste a aula com ele, né? Ela fica do lado dele. Saberia dizer essa informação? Porque senão eu pergunto da... Minha filha, porque às vezes é um código que tem lá... Deixa eu só pegar aqui o carnê do Pedro, no minuto. Tá, meu amor. Gente, vocês continuem fazendo a tarefa, tá? Vou dar só essa informação aqui. Continuem fazendo a tarefa de vocês. Ok, Abner. Lídia. Muito bem. Podem ir tentando fazer a segunda questão também, tá? Quem já terminou. Se terminar a segunda, pode ir tentando fazer a terceira. Certo? Fica na frente do nome da mãe. Eu não sei se é no nome da mãe ou do filho que está. Onde tem o sacado. Aí tem um códigozinho. Ok. Bom dia. E a senha? A senha é os primeiros... O CPF e diz que a credencial não confere. É só os cinco primeiros números, né? É. Colocando os primeiros números, aí diz que a credencial não confere. Ah, meu amor, não. Não sei. O Roberto está perguntando direitinho. Porque no caso aqui, no nome da criança à frente, tem um códigozinho. No caso do Pedro, é 614. Pronto. É verdade. É um número mesmo. Pois é. Aqui tem 923. Só que a credencial não confere. Pronto. Ah, então o número é 923, né? E os cinco primeiros dígitos do CPF. O financeiro. Exatamente. A pessoa que responde pelo financeiro. Só que não está entrando. A credencial não está conferindo. Acho que eu tenho que ir no colégio, né? É melhor. Se não der certo, é melhor ir no colégio. Pronto. Pois está bom. Obrigada. Por nada, amor. Muito bem. Estou vendo aqui a atividade do Isaac. É, do Isaac Bruno. Vamos lá, tá, gente? Vou corrigir a primeira questão. Aí vocês vão continuar fazendo. Quem não, terminou tudinho, tá bom? Vamos lá. Primeira questão era para completar aí com os verbos no passado. Vamos aí para o item A, tá bom? É, Pedro, um relógio. Como foi que ficou aí a... Pedro achou um relógio. Pedro achou um relógio. Isso. Não, olha. Deixa eu falar uma coisa, tá? É, Pedro achou um relógio. Eu ouvi uma vozinha dizendo encontrou. Não pode ser encontrou, meus amores, porque encontrou vem do verbo encontrar, tá certo? Tem que ser o verbo que está entre parênteses, que é achar. Então, Pedro achou um relógio, tá bom? Corrijam aí. Pedro achou um relógio. Muito bem, Ana Ara, Sara, que estou vendo aqui no chat também. B, ele skate durante uma hora. Como é que ficou a frase? Ele treinou. Ele treinou. Uma hora. Isso. Ele treinou. Skate durante uma hora. Fica treinou, tá bom? Pronto? Tia. Vamos lá? Oi, amor. Fale, Maria. Tia. A tia não vai fazer a correção da outra verdade que a tia passou, não? Meu amor, já expliquei no começo da aula, tá bom? Que eu vou deixar ela digitada lá no Google Sala de Aula, tá? Vocês vão conferir lá no Google Sala de Aula, certo? Item C. Todos para pegar pipoca. E aí, gente? Correram. 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 Muito bom. Isso. E o item D. O menino, pois estava cansado. Fica como? Dormiu. 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 Isso. Parabéns, gente. É isso mesmo. O menino dormiu, pois estava cansado. Aí, vocês iriam pegar todos esses verbinhos, certo? E colocar aí na cruzadinha. No A, achou. No B, treinou. No C, correram. No D, dormiu. Certo? Vocês iriam colocar as palavras que vocês colocaram lá no item A, B, C e D. Tá certo? Ok? Agora, vamos aí para a segunda questão, tá bom? A segunda questão era bem parecida com a primeira. Olha, observe o quadro e complete as frases com o verbo no passado. Tá bom? Quem não fez, vai fazer agora, tá certo? Só que aí a diferença é que os verbos estavam em uma ordem diferente. Você ia ter que procurar o verbo que se encaixasse aí na frase. Eu não vou dizer a resposta, tá? Mas o item A tem assim. O bebê todo o leite da mamadeira. Como foi que vocês colocaram? Eu posso colocar a resposta aqui. Pode. Pode sim. Ah, tá bom? O bebê toma todo o leite da mamadeira. Meus amores. Oi. Eu já fiz as duas e três. Ótimo. Perfeito. Eu também fiz as duas e as três. Perfeito. Agora, deixa eu só explicar esse item A. Tá certo? Eu estou acompanhando aqui no chat. É isso mesmo, meninas. É tomou. Tá certo? Por que, tia, que é tomou? Se no quadro tem toma. Porque toma está no presente. Vocês tinham que colocar no passado. Tá bom? Façam essa correção. O bebê tomou todo o leite da mamadeira no passado. B. Eu. O lixo na lixeira. E aí, gente? No passado. Eu joguei o lixo na lixeira. Isso. Estou vendo aqui no chat. Anara, Sara, Malu. Isso mesmo, Pedro Isaac. Eu joguei o lixo na lixeira. Muito bem. E assim? Quem é essa roseira no meu jardim? E aí? Plantei. Plantou. Quem plantou essa roseira no meu jardim? Certo? Isso, meninas. Estou acompanhando aqui o chat. Quem plantou essa roseira no meu jardim? Muito bem. E o item D? O rato do gato. Como fica? O rato fugiu do gato. Fugiu. O rato fugiu do gato. Isso. O rato fugiu do gato. Né? Todas no passado. Isso mesmo, meninas. Muito bem. Então, fica aí a ordem. Tomou, joguei, plantou e fugiu. Isto mesmo. Correto, pessoal. E temos aí uma última questãozinha, né? Que era de marcar. Marque a alternativa. Correto. A outra pessoa é fugiu. Fugiu. Fugiu, amor. O rato fugiu do gato. Certo? Fugiu. Corri com o u. Com o u. Certo? Com o u no final. Aí vamos aí. Ah, o verbo... Professor, primeiro... No item A, Pedro? Não. Lê o item que tu está em dúvida. Lê a frase. O rato fugiu do gato. É com o u no final, tá? Fugiu. E no começo? É u também. F-U-G-I-U. Fugiu. Tá certo? Obrigada. Por nada, amor. Item A. O verbo andou indica uma ação no presente. Gente, está certo o verbo andou está no presente. O que é que vocês acham? Está certo ou errado? Errado. Passado. Errado, porque está no passado. Isso mesmo, Clarice. Errado. Isso. E o item B. O verbo viajar está no passado. Indica uma ação no passado. Eu marquei essa daí, tia. É. Ó, vamos abrir. Mas, ó, viajar. Priscila, vamos dar aqui um exemplo. Priscila vai viajar amanhã. Esse verbo está no futuro, no passado. Viajar é no passado? Não. Não, né? Não. Se fosse viajar... A última é o passado. Isso. Se fosse viajou, aí seria no passado. Agora, vamos ver a última. O verbo comeram indica uma ação que já foi concluída. As meninas comeram pipoca. Está certo, né? É algo que já aconteceu. Muito bem. Estou vendo aqui no chat também, né? Que a Yanara e o Abner, o Abner e a Sara marcaram o item C. E os meninos que falaram aí no microfone também. É correto, tá, gente? É o item C. Quem marcou outro item vai marcar agora o item C. Então, essa página, como vocês fizeram agora, como tarefa de classe, já está corrigida. Certo, meus amores? Vou deixar agora, lá no Google de sala de aula, depois da aula. Atividade de casa e a correção de segunda-feira, tá certo? Desejo a vocês um ótimo dia. Amanhã. A página de atividade de casa, Carol? É a página 368 a... Desculpa. Do 168 a 270. Oi, Alice. Você não fez... Acho que eu não completei 28 pontos. Ou vai ter que fazer todas? Meu amor, é assim. Quando você conseguir acessar suas notas, lá embaixo, vai estar dizendo quais são as provas que você precisa fazer. Você só vai fazer todas. Se você tiver atingindo 28 pontos só em português, por exemplo, você tem que fazer todas. Vocês só vão ficar isentos de fazer alguma prova se vocês tiverem alcançado 28 pontos em todas. Ou pelo menos...